Ponto Fotografia, Fábio Poço, Global Imagen Sérgio Oliveira fez um balanço da época 2017-18, onde Sérgio Oliveira abordou a conquista do título de campeão nacional, relembrando o trabalho levado a cabo pelo plantel azul e branco ao longo da temporada. Palavra para definir título, talvez orgulho. Um orgulho imenso poder escrever o meu nome, como de todos os meus colegas, na história deste grande clube. Não é para qualquer um poder estar neste museu. É uma sensação fantástica, o culminar de muito trabalho. Não só de agora, mas de há muito tempo, que me soube referir, em declarações ao site do FC Porto. Esta época sofremos bastante, trabalharmos muito e fomos uns justos vencedores e merecedores deste título para incluir este apoio, de mar azul, que conseguimos criar. Foi fantástico. Tivemos três momentos de festejo. Primeiro não foi bem um festejo, mas foi um passo super importante, quando ganhámos um azer no marítimo. Já sentíamos que estava muito perto. Já havia aquele berburinho de festa, mas estávamos com os pés na terra. E no sábado seguinte foi o momento em que podemos festejar com a máxima força. E depois os aliados, com uma festa, aí sim, com toda a gente que mereceu. Desde staff, adeptos, jogadores. Toda a gente, acrescentou. São muitas horas de trabalho. As pessoas se calhar não têm noção, mas trabalhámos muito. Resta-nos agradecer ao mistério Sérgio que conseguiu imputir em nós tudo isso. Só temos de lhe agradecer, rematou.